Se nem a lua precisa do corpo inteiro para encantar o mundo, por que uma deficiência seria motivo para a tristeza? Aqui não tem espaço para isso. Pelo contrário, na Vila São Cotolengo, cada paciente, apesar das limitações, tem um jeito de manter viva a alegria. Tem gente que gosta de se enfeitar, ou de um colinho, nem que seja da boneca. Dona Odalina fica toda orgulhosa das roupinhas que faz. E tem paciente que distribui sorriso de graça. Você gosta de ficar aqui na Vila São Cotolengo? Eu adoro, eu amo. Por que você gosta? Porque aqui é muito bom. Porque tem passeio, que tem shopping, que tem várias brincadeiras, que tem a onda da alegria. Aqui na Vila São Cotolengo, são atendidos 365 pacientes permanentes, ou seja, que moram aqui. 90% deles não tem família, mas isso não é motivo para a lamentação. Afinal de contas, os colaboradores e internos passam a formar a nova família de cada um dos pacientes. Aqui, a amizade tem valor especial. Não tem como não apegar com eles, eles são muito carinhosos mesmo. E tudo de bom trabalhar aqui com eles. Eduardo é um dos 767 profissionais que trabalham na instituição. Eles são divididos de acordo com a necessidade de cada paciente. Aqui são atendidas pessoas de todas as idades com deficiências múltiplas. É muito gratificante. O trabalho direto com os pacientes é muito gratificante. Quem chega aqui e tem uma primeira impressão, acha que é um ambiente triste, que é um ambiente desolador, mas pelo contrário, eles têm seus sentimentos, eles expressam seus sentimentos, eles são muito amorosos, sabe? Então é muito gratificante para a gente cuidar deles. A Vila São Cotolengo é uma das instituições beneficiadas na campanha Natal para Todos da Record TV Goiás e precisa muito dos alimentos. São servidas por dia 2.890 refeições. A gente precisa muito desses alimentos, né? Porque os pacientes necessitam uma diversidade grande, né? Tanto de fruta, de vegetal, das fontes de proteína também. E se você também quer ajudar, doe alimentos em um dos postos de coleta até o dia 14 de dezembro. Anote aí. Colégio Interativa, nas unidades do Parque Ateneu, São Judas e Senador Canedo. Goiás Escola de Vigilantes, na Avenida Anhanguera, no setor aeroporto. Polo e Móveis, na Avenida T4, no setor Bueno. E nos estandes de venda, na GO 070 e GO 469. Lince Veículos, também na Avenida T4, no setor Bueno. E na Unimed Goiânia, nas lojas do Shopping Flamboyant, no Centro de Diagnósticos, na Avenida T7, no setor Bueno. E no Espaço Sinta-se Bem, na Rua 15A, no setor Aeroporto. O que para você pode ser pouco, para essas pessoas tão especiais, significa muito. E no Espaço Sinta-se Bem, na Rua 15A, na Avenida T4, 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 na